CIDs autorizados, a potência é aqui! Meu amor Meu amor Tomara que você, meu bem Entre em minha vida assim, sem querer Amor, I love you Agora venha comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo, amor, e vem Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Hoje a noite é nosso amor Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar CIDs autorizados, a potência é aqui! Meu amor Meu amor Hoje a noite é nosso amor Fiz tudo pra você Detonar O bicho vai pegar CIDs autorizados, a potência é aqui! Agora venha Agora venha comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom O meu balanço vai ser bom Solte o corpo e vem Amor Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Vem amor comigo dançar Esse som que eu fiz foi pra você Solte o corpo e vem dançar Meu amor Meu amor CIDs autorizados, a potência é aqui! Mas hein, ó! Uou, 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 uou-u-u-u Uou, uou, uou-u-u Uou, uou, uou-u-u-u Rica e mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu jeitinho é princesa, sua beleza satisfaz Vem a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, assim ó, e vou chamá-la de meu bem Chama! Uou, 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 vai! Uou, 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 segura o vaqueiro Uou, 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 uou Mas eu canto nas vaquejadas, onde ela tá também Foi o dom que Deus me deu, foi cantar pra você meu bem Mas ela montou do cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a raia do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Chama! Segura, vaqueiro! Isso é o som dos teclados ao vivo, hein? Segura, morango! Eu sou um dos teclados Ei, porrazão! Comigo assim, ó Que mulher maravilhosa, ela é lida demais Seu jeitinho é princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Chama! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Mas eu canto nas vaquejadas Onde ela tá também Foi o dom que Deus me deu Vou cantar pra você, meu bem Mas ela mudou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Chama! O nome dele é R.M.C.D.S. Chama! C.D.S. autorizados, a potência é aqui J.R.S. som Alô, Joaquim, aquele abraço, hein? Vamos dançar! Alô, Júlio Pirado, você é estouro, hein? Alô, Laércio, Jéssica, Alex e Tamar Alô, Tinho, Dona Ana, aquele abraço Vamos dançar! CD's autorizados, a potência é aqui Ei menina, chega e vem pra cá, essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Ei gal, chega e vem pra cá, essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Oh, paixão Vamos dançar forró Eu sou um dos teclados Vamos dançar Ei menina, chega e vem pra cá, essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Ei gal, chega e vem pra cá, essa é dança nova que chegou para ficar É bolinho pouquinho, joga de ladinho, baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Cires autorizados, a potência é aqui Seus teclados ao vivo, hein Alô, Anderson, Som, Estruturas, Novo Horizonte, Bahia Aquele abraço Segura, Clei Alô, Ti Deixer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar Abalar, sacudir, a galera vai curtir Cires autorizados, a potência é aqui E o chão cedês, o moral de o Ibaí Vamos dançar, porró Uh, vacina Chama Uh, eu sou um dos teclados Cires autorizados, a potência é aqui Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Que você é a minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu Quando você chega me abraça E me beija loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade Que eu penso que tô vivendo O momento você é minha E eu sou seu Vem amor Se tô nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça E me beija Bem gostoso Me faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do bar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Dança Vamos dançar porró Alô Normando Alô Cleide Em Caracuatatuba São Paulo Um abraço Bucam divulgações A senhora Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Que você é a minha paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa Para a praça Que me deixa até sem graça De estar ao lado seu E quando você chega Me abraça E me beija loucamente Já não sou mais eu Eu sei que todo mundo Tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade O que eu penso Tô vivendo o momento Esse é a minha e eu sou seu Ai Vem amor Sinto nessa mesa Quando todo mundo olhar Me abraça e me beija Bem gostoso Me faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do bar Uma moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Ê forrozão É os seus teclados ao vivo Um abraço Coriguinha do forró Eduardo Lene Você é estouro Alô Alô Mercedes Coriguinha do forró Você é estourado Ê Vou gravar as mãos Dos teclados Ação Vem quando chegou no forró A mulherada fica louca Louca pra dançar Chega e enche o copo Até derramar Enquanto vai ficando tarde A mulherada toda some Some pra beijar E nessa brincadeira Só não topou Não topa Eu também quero entrar E nesse balu que eu vou E nesse balu que eu vou Viver com meus amigos Dançar com meu amor E nesse balu que eu vou E nesse balu que eu vou Viver com meus amigos Dançar com meu amor E nesse balu que eu vou Ascate vai Viver com meus amigos Dançar com meu amor E nesse balu que eu vou E nesse balu que eu vou Viver com meus amigos Chama! Silvia Kaique E quando eu chego no forró, a mulherada fica louca Toca pra dançar, chega e enche o copo Até derrama e quando vai ficando tarde, a mulherada toda some Some pra beijar, e nessa brincadeira só não topa ou não topa Eu também quero entrar nesse bala que eu vou Nesse bala que eu vou beber com meus amigos Dançar com meu amor, e nesse bala que eu vou Nesse bala que eu vou beber com meus amigos Dançar com meu amor, e nesse bala que eu vou Nesse bala que eu vou assim ó Beber com meus amigos É nesse bala que eu vou, é nesse bala que eu vou Beber com meus amigos Dançar, chama E quando eu chego no forró, a mulherada fica louca Louca pra dançar, chega e enche o copo Até derrama e quando vai ficando tarde, a mulherada toda some Some pra beijar, só não topa ou não topa Eu também quero entrar E nesse bala que eu vou, é nesse bala que eu vou Beber com meus amigos Dançar com meu amor, e nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Beber com meus amigos Dançar com meu amor Chama! Vamos dançar, meira! Alô, Tiel! E eu chamo pra cantar comigo Ela, Lidy Rios, a imperadora Canta, Lidy Rios Deixa comigo, é o som dos teclados Foi mal magoar você Eu te peço, perdoa-me Você não vai, não vai Me deixar, você não vai Você fez tudo errado E me fez chorar Agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões Várias aflições Só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro O jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida Bandida Vai! Não sai Não vou Não sai Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Não sai Não vou Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Oi, mal magoar você Eu te peço, perdoa-me Você não vai Não vai Não vai Me deixar Você não vai Você fez tudo errado E me fez chorar Agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões Várias aflições Só sinto muito forte para suportar Só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro O jogo virou Pois eu encontrei o meu grande amor Segue sua vida Bandida Não sai Não sai Não sai Não sai Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Não sai Não sai Não vou Hoje eu não vou Você tá minha cabeça Não sai Eu te amo, me perdoa, por favor 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 Uh, 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 uh Boa noite gente, sejam bem-vindos ao mundo mágico do forró Assim ó Eu sou um dos teclados Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou o fim de semana, vou cair na candaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque, sado bom, cerveja gelada Eu vou dançar porró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na candaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque, sado bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou o fim de semana, vou cair na candaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque, sado bom, cerveja gelada Eu vou dançar porró e vou curtir Chegou o fim de semana, vou cair na candaia Chegou o fim de semana, vou cair na candaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada Ruísque, sado bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Vamos dançar porró Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Vamos dançar porró É sem que você tá ouvindo, hein? Simo, Aredão Alô, Zamparedão Simo, Aredão Reconvidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Ela me pediu um dela Eu ralava gostoso na cumada Gabriela Passava o dia inteiro no forró Eu convidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Ela me pediu um dela Eu ralava gostoso na cumada Gabriela Passava o dia inteiro no forró Eu estava voltando, né? E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar Vamos dançar porró Vamos dançar porró Seja o CD esse É estudo, viu? Reconvidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Ela me pediu um dela Eu ralava gostoso na cumada Gabriela Passava o dia inteiro no forró Reconvidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Ela me pediu um dela Eu ralava gostoso na cumada Gabriela Passava o dia inteiro no forró E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar E a vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró Vamos dançar Chama E o chão cê desce O moral de o Imbaí, hein? Assim, ó Reconvidei a mulherada pra dançar Eu rela, 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 puxa Ela no pedinho dela Eu ralava gostoso Assim, gatinha, vai Eu convidei a mulherada pra dançar Ela, rela, 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 puxa Ela é gostoso na cumada Gabriela Passava o dia inteiro Grudado nela E a vizinha começou a chegar e disse, meu amigo, esse forró, vamos simbora dançar Chama, alô, brilho, você é esse Eu convidei a mulherada pra dançar Rela, rela, rela a bucha, rela no pedinho dela A lava gostoso na cumada, Gabriela, passava a noite inteira no forró Eu convidei a mulherada pra dançar Rela, rela, rela a bucha, rela no pedinho dela A lava gostoso na cumada, Gabriela, passava a noite inteira no forró do dado nela Não são bons pecados O nome dele é São Paredão Uh! Chama! Rapaz, todo mundo dançando, viu? Tô gostando Tô gostando daquela mulher ali, Banguela, mas tá dançando bem Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida uma de emoções Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida uma de emoções Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Chama! 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 Eu sou um dos teclados Vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo ardente das paixões Que faz da vida uma de emoções Preta amor, você é minha paixão Estrela reluzente no meu mundo de ilusão Sobe, desce, rebolando no chão No soque toque do meu coração Bambolê, só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Só eu e você No bambu, no bambu, no bambolê, bambolê Chama! Obrigado, gente! Deus abençoe a cada um de vocês nesse show maravilhoso Obrigado, obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau! Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Tô, 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 tô Subindo pelas paredes É tão difícil querer Vamos, senhor! Vou esperar Traz água que eu tô com sede Com vontade de te ver Com fome de te querer Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Tô, 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 tô Tô, 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 tô Subindo pelas paredes É tão difícil querer Vamos, senhor gatinha Vou esperar Traz água que eu tô com sede Com vontade de te ver Com fome de te querer Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Amanhã eu te dou Eu te dou Amanhã eu te dou Eu te dou Eu te dou, amor Amanhã eu te dou Hoje eu não posso te dar Amanhã o meu dia É livre para amar Quando ela chega Balança, estremece Meu coração Seu sorriso lindo E faceiro No meio da multidão Quando ela chega Balança, estremece Meu coração Seu sorriso lindo E faceiro No meio Chama Quero ser teu eterno amor Me enlouquece Mente e prazer Com seu corpo no meu coladinho Eu quero dançar com você Quero ser teu eterno amor Me enlouquece Mente e prazer Com seu corpo no meu coladinho Eu quero Chama! Uuuh Um Din 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 Daura dismissed Sim, sim, sim 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 Sim, sim